Bom, para falar da crise política que nós enfrentamos hoje no Brasil, nós convidamos a cientista política Andréa Marcondes de Freitas, da Unicamp. Muito obrigado por ter vindo, Andréa. E também o sociólogo brasileiro, o Salão da Universidade de São Paulo. Professores, muito obrigado por terem vindo aqui ao Complicações. Como começar, professor, conversando sobre essa atual conjuntura política da última vez que o senhor veio aqui, mais ou menos um mês atrás, a situação não estava tão avançada, digamos assim. Hoje a crise se tornou mais aguda com a aceitação do pedido de impeachment, de um dos pedidos de impeachment da presidente Dilma Rousseff pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que é investigado e está sendo julgado no Conselho de Ética da Câmara por desvios de conduta, por corrupção. E o presidente do Congresso também, o senador Renan Calheiros, também é investigado. O líder do governo no Senado foi preso, tudo isso aconteceu nesse intervalo da nossa última conversa. Pela primeira vez um senador, líder do governo, o Delcídio do Amaral, foi preso em pleno exercício do mandato e a gente se encontra numa situação política bastante difícil, com praticamente a paralisação de muitas obras públicas, inclusive, de muitas negociações do Congresso que interessam tanto ao governo quanto à oposição. Como que o senhor avalia essa atual conjuntura depois dessa nossa conversa? Bom, como você disse, eu acho que, de fato, a crise se tornou mais aguda, mas com essa agudização da crise, ela tem algumas vantagens. no sentido de que nós estamos há muito tempo, há meses, num impasse em que basicamente a questão do impeachment, e, bom, claro que há outras questões, há a questão do Supremo Tribunal Eleitoral, etc., mas a questão do impeachment é algo que está sempre no horizonte, o governo fez uma reforma ministerial justamente para reduzir as chances de impeachment, etc., e eu acho que o fato de ter se desencadeado o processo, de alguma maneira, nos aponta um horizonte mais previsível de encerramento, pelo menos, desta fase da crise. claro que nós vamos depois, a gente pode depois conversar sobre o pós, né, mas vai ter que se decidir, ou a presidente fica, ou ela sai, e isso, vamos dizer assim, de alguma maneira vai circunscrever ao menos certo tipo de desenvolvimento da crise. que eu acho que um dos grandes problemas nossos, anteriores a isso, é que não se tinha sequer a ideia dos caminhos prováveis de desenvolvimento da situação, então pelo menos agora tem a vantagem que, embora seja uma situação muito dramática, etc., do ponto de vista política, a luta tenha se, política tenha se exacerbado ao máximo, mas eu acho que isso dá um certo horizonte de, pelo menos nessa parte, a gente supera de alguma maneira, de um jeito ou de outro, as questões que antes a gente tinha, estavam em jogo, né. Agora, essa superação não significa necessariamente governabilidade. Então, aí a gente deveria conversar sobre isso também, né, nós estávamos até conversando um pouco antes, o que que, digamos, do que que vai resultar esse processo, então a gente pode conversar depois, quer dizer, mas de fato, vamos dizer assim, a gente teria que avaliar, então, digamos, a situação, caso a presidente se mantenha no cargo, caso ela consiga ser impedida, né, ela não, mas consigo impedi-la. Então, acho que a gente tem que avaliar as duas alternativas, então é uma situação realmente complicada que a gente está vivendo, mas vamos dizer que acelerou o processo, né, e talvez isso torne, assim, pelo menos menos aberta a situação, menos incerta, né, porque a crise basicamente é uma absoluta incerteza em que a gente estava vivendo, agora pelo menos a gente tem chances de algumas coisas serem fechadas, né. É, o professor Brasil, quando veio aqui na conversa que eu mencionei, André, ele disse sobre, ainda não tinha sido acatado esse pedido pelo Eduardo Cunha, mas ele falou dessa certa controvérsia jurídica que existia, né, porque alguns podiam considerar que as contas da presidente podiam ou não responsabilizar um crime, né, por crime de responsabilidade da presidente de 2014, né. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu tenho a impressão que um pedido como um impeachment devia ser assentado em algo que fosse, no mínimo, uma unanimidade. Só o fato de, independente disso ser ou não, e na minha opinião não é. Mas só o fato de você estar fazendo um pedido sobre algo que é passível de discussão, já mina a legitimidade do pedido. Impeachment é algo muito grave, não pode ser usado a qualquer momento, por qualquer motivo. Principalmente não pode ser usado porque a gente não gosta da presidente, né. E eu tenho a impressão que o fato das contas serem referentes a um mandato anterior implica que não possa ser feito por esse motivo. Mas os juristas estão aí discutindo, uns falam que é possível, outros que não, mas a falta de legitimidade vem da própria discussão. O professor, ele falou também nessa última vez que ele veio, falou de sinais de enfraquecimento do tal presidencialismo de coalizão, né. Isso é uma das coisas que você, inclusive, estudou no seu próprio doutorado, né. Qual a sua avaliação que você faz da conjuntura política, incluindo o impeachment? Então, eu acho que o problema não é o presidencialismo de coalizão por si só. O problema é a falta de coordenação política desse processo. Presidencialismo de coalizão, ou melhor, coalizão, independente de ser presidencialismo ou não, implica num grau de coordenação muito alto. No Brasil isso é feito em geral pela presidência. Na medida em que a presidência perdeu a credibilidade no processo de negociação com os outros partidos, ela fica numa posição muito frágil para sustentar a coalizão. Então, não acho que o problema seja o presidencialismo de coalizão, mas sim a maneira como a presidente conduziu a coalizão nesse período. Na verdade, já desde o governo anterior, já vinham aparecendo problemas de coordenação no interior da coalizão, o PMDB já vinha muito insatisfeito. Qual que é o problema principal dessa crise, do ponto de vista de vocês? O ponto principal, a gente enxergaria na relação entre os poderes, entre o poder executivo e legislativo principalmente, ou por conta dessa corrupção que foi deflagrada e a investigação da Polícia Federal e do Judiciário como um todo na Operação Lava Jato? Como que a gente pode analisar o sede do problema, professor? Olha, eu acho que a dificuldade da crise que a gente está vivendo é que ela, de fato, é uma crise complexa, que ela envolve vários níveis, né, de, digamos, da realidade política. Então, não é... a gente teve problemas, nós temos problemas sérios de política econômica, eles próprios, enfim, enfim, na verdade, nós temos questões econômicas mais complexas que vêm já de alguns, que não é desse governo, mas de antes já. Temos questões de forma de como a gente, digamos, orienta o gasto público, que é uma forma aparentemente boa, só que ela exigiria que nós estivéssemos crescendo bastante. Infelizmente, nós não estamos crescendo bastante. Então, vamos dizer assim, o produto global diminuiu e nós colocamos para garantir, digamos, o atendimento à necessidade da população, ou tais como a gente entende, nós colocamos um conjunto de, vamos dizer assim, definições legais e constitucionais que obrigam o gasto a ser despendido naquela direção. Só que isso funciona muito bem enquanto a gente está crescendo, mas quando começa a cair o produto, isso não se torna mais possível. Dou um exemplo. Nós tínhamos gastos sociais bastante elevados, quer dizer, não elevados, mas elevados em relação ao produto. A partir... e isso era mais ou menos sustentado pela arrecadação. A partir de 2011, a arrecadação cai. Não cai, ela deixa de crescer mais do que o produto. Então, o Estado, digamos, se a ver com a situação de que não tem dinheiro sobrante para manter todos os seus gastos. Então, começa a se estrangular. Então, vamos dizer assim, uma boa parte do déficit que a gente vem carregando do governo anterior se deve a esse descasamento entre a arrecadação e o gasto que está embutido na lei. Então, tem... Esse componente econômico muito forte. É um componente econômico e não mais do que econômico, político, porque nós, sociedade brasileira, é que colocamos como princípio legal gastar X por cento em tais ou tais coisas, Y por cento em tais ou tais coisas. Então, nós, sociedade, através do Congresso, nós imputimos isso aí. Então, só que isso supunha que tudo corresse bem e, às vezes, não corre. Então, nós estamos com problemas desse tipo. Agora, claro que aí nós tivemos o segundo ponto, que eu acho que é a deterioração política mais grave veio, eu tenho a impressão, não tanto da eleição propriamente dita, mas do descasamento entre, vamos dizer assim, proposta eleitoral vitoriosa e, digamos, estratégia de governo. A presidente decidiu, ou ao menos comunicou a decisão, depois das eleições, de mudar a sua orientação econômica. Isso produziu problemas terríveis, tanto em relação àqueles que tinham votado candidato de adversário, quanto na própria base da presidente. Então, isso contribuiu, junto com outras questões da coalizão, etc., para esse fenômeno que a André está chamando a atenção, que tinha redução muito forte da autoridade da presidência e da capacidade de coordenação. Então, isso produz problemas na coalizão. Eu só queria acrescentar uma coisinha em relação à André, que eu acho que é com o qual eu concordo, é que, além do esvaziamento da autoridade da presidência, da presidência da república, da presidência, da dificuldade de coordenação, nós tivemos uma coisa que a gente tem que levar em conta. De uns anos para cá, houve uma fragmentação brutal do sistema partidário. Então, nós temos hoje quase 30 partidos na Câmara, 25, por aí, na Câmara. São partidos, às vezes, pequenos. Os três principais partidos do país, o PMDB, o PT, o PSDB, têm 36% das cadeiras. Isso é muito pouco, relativamente aos usos anteriores. Isso significa que, para conseguir uma coalizão que funcione, precisa ter muita capacidade de liderança, isto é, e capacidade de coordenação. E isso, infelizmente, não temos agora. Então, isso produz dificuldades terríveis. Então, veja, você tem uma espécie de encavalamento de crises associadas, ainda por cima, aos, vamos dizer aquilo, petardos da Lava Jato, que atingem ora um, outra outro. E esses petardos da Lava Jato criam esse clima de que parece que tudo está corrompido, etc. Mas isso produz um problema complicado para as articulações políticas. O exemplo principal foi o que você falou, do senador Delcídio. O senador Delcídio era o líder do governo no Senado e tinha um enorme trânsito no interior do Senado. Se deve a ele, em boa parte, a, digamos, uma certa capacidade que o governo mantinha de preservar o ajuste fiscal no Senado. Ele tinha essa capacidade. Então, ele foi atingido. Então, essa capacidade de articulação do governo caiu violentamente. Inclusive, não se acha alguém que substitua ele no Senado. Que possa cumprir esse papel. Isso a gente não sabe o que vai acontecer logo adiante. Quer dizer, daqui a um mês, daqui a 15 dias, daqui a uma semana, pode acontecer uma coisa parecida com outro personagem, tanto da situação quanto da oposição. Então, é uma situação realmente difícil de encavelamento, de crise que torna... Não sei se... Sim, sim. Nesse momento, o ministro Fachin do STF, ele suspendeu, por enquanto, o processo de impeachment por um pedido do PCdoB e deve voltar no próximo dia 16 a discutir sobre esse assunto a Suprema Corte Brasileira. Andréia, qual que é a sua avaliação sobre o cerne da questão? O professor Brasile aqui elencou pelo menos três ou quatro coisas, né? A obrigação de gastos, que é a arrecadação que caiu, a discrepância entre a proposta da candidata Dilma e a presidente Dilma do segundo mandato, a fragmentação partidária e também os desdobramentos das investigações de corrupção na justiça, que são quatro pontos principais que o professor mencionou agora. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Concordo ou tem alguma coisa... Eu concordo muito com o que o professor Brasile falou. Eu acho que cabe aqui uma analogia, quando acontece um acidente de avião, em geral você tem cinco, seis causas terríveis que se coincidiram num momento perfeito. Eu tenho a impressão que a gente está vivendo exatamente isso. Uma tempestade perfeita. É, exatamente. Você tem uma crise econômica, porque se você não estivesse nesse ambiente de crise econômica, talvez houvesse formas de manejar o processo. Você tem o processo da Lava Jato, um processo que vem, né, que se estende por muito tempo e que cada hora vai enfraquecendo um dos atores. Eu acho que essa avaliação do professor é perfeita, assim. A gente não sabe, a gente sabe quem a Lava Jato já atingiu, mas a gente não sabe quem mais virá no futuro. Então, assim, imagina você fazer acordos de longo prazo num ambiente onde a pessoa com quem você está fazendo o acordo pode deixar de ser a pessoa que assina, que está ali naquele cargo. Eu acho que isso é muito complicado, por diante da coordenação. Para além disso, a gente tem a presidente com pouca capacidade de coordenação. Um político mais habilidoso, o Lula, o Fernando Henrique, talvez tivesse conseguido diminuir esses aspectos ou ainda manter alguma liderança, apesar de estar sofrendo com diferentes problemas. Se você pensar na época do Mensalão, por exemplo, a gente tinha uma economia em muito melhor situação e isso facilita muito o processo de manejo e um líder muito capaz. Então, o escândalo fica ali restrito e não ganha essa proporção que tomou. Esse componente econômico que é importante, enfim, a conjuntura mundial, econômica mundial que favorece ou desfavorece determinado país. A gente também não pode... O que o professor Brasilio disse sobre as obrigações de gastos e sobre os gastos que o governo fez e a mudança de um mandato para o outro de opção da presidente, prometendo uma coisa e depois fazendo exatamente o que a oposição tinha, na verdade, falado o que tinha que fazer ou parte do que a oposição tinha falado o que fazer. Você acha que o governo errou em algum momento para causar essa crise? Eu acho que o governo errou em vários momentos. Errou em vários momentos. Eu acho que houve uma expectativa... Houveram problemas econômicos, houveram erros do ponto de vista da gestão da economia. Acho que em algum momento alguém confiou demais na capacidade de arrecadação do governo. Esse é um dos problemas. Acho que do ponto de vista do gerenciamento da coalizão, houve também um erro. E esse eu acho que é essencial nesse processo todo. Não à toa o Michel Temer discorre as mágoas dele naquela carta, elas não são poucas. Houve um escanteamento do PMDB e houve uma tentativa de enfraquecer o PMDB. O PT teve uma estratégia deliberada de fortalecer outros partidos na expectativa de diminuir a força do PMDB e diminuir o poder de barganha que eles tinham dentro do governo. Eu acho que isso foi um erro fatal. Gerou uma série de mágoas. Tirou a capacidade do Michel Temer de articular com o PMDB, de ser uma líder de novo. A grande parte do problema para mim está na credibilidade dos atores políticos. Se o Michel Temer negocia em nome da presidente, a presidente quebra o contrato, não paga o que o Michel Temer prometeu, você cria um processo de desconfiança que uma hora vai ter repercussão. O jogo político é um jogo repetitivo. Hoje você faz um acordo, se esse acordo não é cumprido, na semana que vem, quando você tiver que fazer outro acordo, as pessoas não acreditam mais que você é capaz de cumprir suas promessas. Acho que a gente tem uma série de problemas do ponto de vista de manter a credibilidade de quem está articulando politicamente as ações do governo. Você falou dos possíveis desobramentos, a gente ainda não sabe quem vai ser atingido pela Lava Jato. Foi noticiado ontem e hoje que o senador Delcídio do Amaral possivelmente vai fazer a delação premiada e o Nestor Severo, que era o diretor internacional da Petrobras, ele afirmou que o Delcídio ele recebeu dinheiro de maneira ilegal da empresa Alston, que presta serviços aqui em São Paulo, para o governo de São Paulo, na época do governo anterior, no governo da gestão tucana, ou seja, é um desdobramento que ainda é imprevisível. Professor, o senhor falou no início da sua fala sobre analisar uma situação ou outra, ou seja, a presidente consegue se manter ou ela não consegue se manter. Como é que a gente pode avaliar o desdobramento dessa crise em uma e na outra perspectiva? Olha, isso é uma das coisas realmente um pouco dramáticas que a gente está vivendo, porque o futuro não é muito sorridente para a gente ver. Veja, ao menos pelos indícios da votação de ontem na Câmara, são indícios, a gente de fato não sabe como que isso vai se resolver, porque nós estamos dependendo de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas, vamos dizer assim, a presidente eventualmente pode, poderá escapar do impeachment, seja na comissão, na votação da comissão, e aí depende um pouco da decisão do Supremo Tribunal Federal, seja na Câmara, seja no Senado. Então, são três votações, basicamente. Duas delas são necessariamente abertas, que é a do Senado e a da Câmara dos Deputados, e essa outra eventualmente pode ser secreta, porque é uma eleição de uma comissão. Mas, certamente, os votos na hora vão ser abertos. Pelo tamanho da votação, a presidente não conseguiu muitos votos para a sua chapa. Ela conseguiu 199 votos, sendo que ela precisa de 172, né? É, 72. 72, né? 172 para evitar o impeachment. Então, vamos dizer, ela tem uma chance de evitar o impeachment, porque, digamos, imaginemos que a Câmara não autorize o julgamento pelo Senado. Como é que isso é possível? Se isso acontecer, ao menos deduzindo da situação de ontem, provavelmente vai ser por poucos votos. Então, isso significa que ela se mantém no poder e só que com uma minoria, né? Não vai, digamos, a oposição, sei lá, quem quer, vamos dizer, impedir o presidente não vai conseguir ganhar, mas vai chegar perto dos dois terços. Bom, isso anuncia uma situação muito difícil depois. Por quê? Porque provavelmente vai se polarizar muito o ambiente político, então você vai ter partidos muito fortes, densos e, digamos, aguerridos, disputando. Então, a presidente teria que ter uma enorme capacidade de recompor, né? a, digamos, as suas forças com que o governo pode contar para ela conseguir terminar o mandato. E é possível que ela consiga fazer isso, visto a articulação política que ela fez no primeiro e no segundo mandato? É difícil. É por isso que eu estou dizendo. É uma situação, quer dizer, o futuro não é muito, vamos dizer assim, realisticamente, eu acho assim que as chances são pequenas, dada as características da presidente e as dificuldades que ela tem. Se fosse outra liderança, poderia, mas eu acho difícil. Porque, veja, a situação econômica que a gente está vivendo é uma situação realmente difícil, no sentido de que nós vamos cair 3,5%, as previsões de PIB para o ano que vem são 2,5%, no mínimo, né, de redução, com o desemprego crescendo, etc. Então, a liderança necessária para você, vamos dizer, superar as desconfianças, produzir uma esperança suficiente para que as pessoas se mobilizem em redor de um projeto, não são algo fácil de se conseguir. Mas aí a gente teríamos, nós teríamos um governo capenga? Provavelmente, provavelmente. Eu não, eu, 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 veja, a política é muito dinâmica, a atividade política, e isso é muito difícil que a gente consiga aprender, digamos, aprender todos os fenômenos que podem acontecer, porque podem acontecer coisas absolutamente inesperadas que mudam a situação. Então, não dá para apostar 100%, mas eu acho que, dado o andar da carruagem, a situação vai ser, a gente vai continuar com uma situação difícil. Eu espero, se a presidente conseguir se manter, eu espero que ela consiga produzir um projeto qualquer que faça com que as pessoas tenham expectativas. A presidente até agora não apresentou isso. Então, mesmo que seja um projeto do tipo um pouco vago, como esse que o PMDB apresentou, é um projeto que anuncia, olha, faremos tal e tal coisa e, tendo feito tal e tal coisa, conseguiremos sair do buraco. Agora, a presidente vai ter muita dificuldade, não é só porque, eu acho que não dá para dizer que há problemas com dela, capacidade de liderança dela, é que a situação é difícil, basicamente, porque a base social dela não aceita certo tipo de medidas econômicas. De agosto fiscal, de... Tanto é que ontem você teve uma manifestação, anteontem também, manifestação explícita da CUT, em favor do presidente Dilma, contra o Eduardo Cunha e contra o que ele está fazendo. Agora, e se aconteceu, e se optar pelo impeachment? E se o governo não conseguir vencer? Que tipo de governo que a gente teria? Então, eu estava vindo para cá, eu ouvi a notícia, ainda não tive tempo de saber mais detalhes, de que houve um pedido dos decretos que o Michel Temer assinou sobre pedaladas... Exatamente, inclusive o Ciro Gomes, na semana passada, numa entrevista toda midiática, digamos assim, ao estilo dele, ele disse, olha, eu tenho aqui já as provas de que ele fez isso, porque eu também, quando fui ministro, também fiz, que o Fernando Henrique também fez, que o Lula também fez, enfim. Na verdade, isso é inevitável, de fato, todo mundo fez, não é assim? Mas o Itamar Franco, ele compôs um governo após o impeachment do Collor, agregando partidos que, aliás, o Fernando Collor nem com partidos governou, né? Mas ele criou uma composição de governo. Qual que seria essa eventual saída? Eu acho que o papel do Michel Temer, caso ele venha a ser presidente da República, é muito parecido com o do Itamar. É tentar fazer uma coalizão ampla com um objetivo específico, tirar o Brasil da crise econômica. Desse ponto de vista, do ponto de vista do que deveria ser feito e da estratégia, me parece que a estratégia é mais ou menos a mesma. Eu não sei se essa notícia que a gente ouviu de manhã já não é uma tentativa de enfraquecer um possível governo do Michel Temer. E aí, talvez, a gente tenha um cenário não muito diferente do que seria o cenário da Dilma após impeachment. Se ele não consegue fazer uma articulação com os partidos e construir uma coalizão ampla em torno de uma ideia específica, e que talvez envolva, inclusive, de repente, abrir mão de uma candidatura do PMDB à presidência da República, aí, talvez, a gente tenha exatamente o mesmo cenário que a Dilma enfrentaria após impeachment. Um cenário de dificuldades com o legislativo, de uma oposição muito aguerrida, de uma oposição pouco comprometida com as questões econômicas. Não sei se... Ele anunciou, né? Desculpa, só... Não, ele já anunciou que ele não será candidato em 2018. Sim, sim. Bom, ele, digamos assim, que é o chamado político profissional de longa quilometragem. Sem dúvida. Então, ele fez esse cálculo, né? Claro que a primeira coisa que ele fez é não ser candidato em 2018. Porque isso, vamos dizer assim, a André tem razão. Se ele não adota esse princípio, ele não consegue coalizão, porque você tem vários candidatos. E o Michel, ele é muito bom. Ele, digamos assim, é um político profissional mesmo, né? Ele está 25 anos na cama, ele passou por tudo e começou na época do Ulisses. Então, eles sabem do que se trata, né? Nosso tempo, infelizmente, se esgotou. Agradeço muito a presença de vocês. A gente vai continuar discutindo isso, afinal de contas, essa crise não é para terminar já, infelizmente. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.